...proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, para votação, os requerimentos recebidos na última reunião. Passa a presidência para o deputado Eduardo Azevedo para colocar em votação. Requerimento de número 55.878, de 2023. O deputado subscreve e requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os efeitos da aprovação do projeto de lei 3.023, barra 2022, de autoria do deputado federal Diego Andrade, que modifica o valor da pensão especial concedidas aos hansenianos, pessoas que são submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação, estendendo-se este benefício aos filhos dele, bem como esclarecer sobre como devem proceder os beneficiários da referida proposta. O objetivo é-se também prestar homenagem póstuma à ativista Mônica Abreu pelo movimento Somos Todos pela Colônia. Requerimento de número 5.954, de 2023. O deputado subscreve e requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para a Companhia de Saneamento Básico Opasa, para explicar a sanha arrecadatória, bem como o uso de água tratada em áreas onde há poços artesianos para jardins e outras finalidades, tendo em vista a falta de água tratada nos municípios. Requerimento de número 5.955, de 2023. O deputado subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos consórcios intermunicipais de saúde na oferta do serviço de média e alta complexidade. Coloco em discussão os requerimentos. Em votação, deputados que aprovam permanecer como estão. Aprovados. Devolvo à presidência o deputado Arlen. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Muito obrigado, deputada Chiara Biondini. Realmente, gostaríamos muito que vocês ficassem sempre aqui nessa Comissão de Saúde. Seria muito bom, porque realmente são pessoas altamente comprometidas com as causas que o nosso país precisa. Nós três aqui, por exemplo, somos contra o aborto, somos contra a legalização de drogas, somos contra essa questão de deixar a ideologia de gênero, deixar os marginais poder assaltar e não ter punição, essas situações que realmente estão levando o país para o buraco. Então, agradeço muito a participação, deputada Chiara, deputado Eduardo, e da primeira deputada Chiara, representante do nosso gênero feminino, porque só existem dois. Se quer usar a palavra. Só complementar aí o que a gente é contra. A gente também é contra o Flávio Dino no STF. Deputado Eduardo Azevedo. Eu que só tenho a agradecer, deputado Águia Santiago, pela oportunidade de trabalhar com o senhor. Uma vasta experiência que o senhor tem no Poder Isar Ativo e conta sempre com a gente para poder representar o nosso Estado aqui na Comissão de Saúde. Agradeço a todos. E cumprida a finalidade da reunião, encerro essa reunião e convido para a ordinária de amanhã, às 10 horas. Muito obrigado.